Uma história um pouco confusa, mas no fim a gente conseguiu aí desvendar, né? Sim. Na verdade, os autores vieram do Estado do Espírito Santo e eles vieram negociar um veículo. E negociando o veículo, eles estacionaram o veículo que eles se locomoveram até Martins Soares para fazer a negociação, estacionaram o veículo e foram fazer, como diz, o test drive no outro veículo. E, com o abuso de confiança do proprietário do veículo lá de Martins Soares, eles furtaram esse veículo. Aí, quando foram ver, esse veículo que eles também deslocaram até Martins Soares, também era um veículo furtado no Estado do Espírito Santo. Então, eles já estavam ali em flagrante. Mas, sorte a nós que os militares diligenciaram bastante lá. Até o Cabo Barbosa fez um vídeo, a gente vai passar aqui, que ele explica melhor como foi dada as diligências para elucidar e realizar a prisão dos quatro autores desse delito. A sociedade vem sofrendo com esse tipo de golpe que tem acontecido na nossa região. O cidadão fala que vai ver o veículo para comprar e acaba furtando o veículo do proprietário. E isso que aconteceu em Martins Soares. Um indivíduo de maior açúcar, com mais um de reduto e dois do Espírito Santo, fizeram contato com essa vítima lá, pegaram o veículo para dar uma volta e furtaram o veículo. Aí, iniciamos o intenso rastreamento. Eles teriam ido no sentido Espírito Santo. Contudo, eles deram uma volta pela zona rural e evadiram das guarnições. Aqui, Mão Assum, a equipe do Tático Móvel, logou a porta desse veículo. Estando os quatro ocupantes, os quatro envolvidos na ocorrência dentro do veículo, e logaram eles em prendê-los. Estão sendo agora direcionados à delegacia. Obrigado. Obrigado.